Com a intenção de prevenir e combater o uso de entorpecente, a Secretaria de Saúde de Barra do Garças está realizando uma série de atividades para capacitar enfermeiros e outros profissionais da área, com uma palestra realizada na tarde desta quarta-feira na Câmara de Vereadores. Ana Elisa, o Conselho Estadual de Combate às Drogas e Política de Combate às Drogas presente nesse evento apresentando. É importante destacar que o Conselho Estadual de Política Sobre Drogas tem participado em todos os municípios, a fim de incentivar os municípios como Barra do Garças a realizar ações como essas. São ações de prevenção, como está acontecendo aqui, é que podem ir antes de que aconteça qualquer tipo de intervenção do tratamento. Então a prevenção é o mais importante de tudo isso na questão da prevenção às drogas, do enfrentamento às drogas. Como está esse trabalho a nível de Estado? Olha, hoje nós temos um plano estadual de enfrentamento às drogas, estamos aí pleiteando a adesão ao Plano Nacional de Enfrentamento às Drogas. Então todos os municípios que tiverem interesse vão poder estar pleiteando também recursos financeiros para estar apoiando iniciativas de prevenção continuada. Então assim, a ideia tanto do governo federal como estadual é descentralizar essas ações para os conselhos municipais de política sobre drogas, os comades, que é o que tem acontecido aqui no município de Barra do Garças. Essa campanha já vem desde segunda-feira, essa semana toda, é uma semana de prevenção e tratamento ao uso de álcool e outras drogas. É uma campanha da Secretaria Municipal de Saúde em parceria com o Conselho Municipal de Política sobre Drogas e o CAPS-AD. A gente entende, a Secretária de Saúde entende que a prevenção é um passo para realmente acabar com as drogas no sentido de informar. Quando a pessoa, o adolescente, o pré-adolescente, ele fica informado do que é, os malefícios, as situações de risco dele com relação às drogas, ele com certeza, ele tende a evitar. E é isso que a gente tem feito essa semana nas escolas, com concurso de frases, com premiações. E hoje nós estamos aqui na Câmara finalizando essa campanha, está sendo abrilhantada com o pessoal de Cuiabá, do Conem, um professor também que está aqui conosco, o doutor Luiz Gonzalo, que é da PUC de Goiânia, ele é um médico psiquiatra, ele está aqui ministrando essas palestras, esses cursos de enfrentamento ao uso de crack e outras drogas. E assim, eu fiquei muito feliz com a heterogeneidade de profissionais, de instituições não governamentais que se encontram. É sinal que todos estão realmente abraçando essa campanha e a gente entende que essas pessoas que estão aqui, que trabalham diretamente ou indiretamente com a clientela com relação às drogas, vão poder sair daqui fazendo um bom acolhimento, percebendo qual que é o usuário, identificando realmente os casos de ponta e a gente poder estar prevenindo precocemente essas pessoas de uma futura dependência.